As urnas ontem para escolher novos prefeitos em Pedro Velho. Quatro candidatos disputavam a Prefeitura Municipal. A eleição suplementar mudou a rotina do domingo em Pedro Velho. A cidade tem 11.605 eleitores, organizados em 43 sessões eleitorais em nove locais de votação. Cada morador tem seu desejo para a próxima gestão. Eu espero uma gestão voltada para geração de emprego e renda. Que a cidade não dependa só da Prefeitura para gerar emprego. A cidade parou no tempo e a gente não quer isso, quer que mude. O pleito aconteceu oito meses depois do afastamento da chapa eleita em 2020. Aqui em Pedro Velho, a prefeita eleita em 2020, Dergelano e Macedo, e o vice-prefeito Inácio da Costa Rafael tiveram seus mandatos cassados por abuso de poder político. Para essa eleição suplementar, quatro candidatos registraram candidaturas. Edna Lemos é candidata pelo PSB. Em 2020, ela foi eleita vereadora do município com 287 votos pelo PSDB. Atualmente, ela ocupa o cargo de prefeita de forma interina. No começo de outubro, ela foi afastada do cargo por desfiliação partidária. E em 1º de novembro, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ela reassumiu o comando do Poder Executivo de forma interina, até a posse dos candidatos eleitos na eleição suplementar. Podem esperar tudo de melhor, porque irei dar o meu melhor para todos os munícipes de Pedro Velho. Com certeza, não tenha dúvida disso. Darei o meu melhor, sempre trabalhando em prol do povo e principalmente os mais necessitados. Júnior Balada é candidato pelo partido União Brasil. Em 2020, ele também disputou o cargo de prefeito, ficando em 2º lugar com 3.777 votos. Iremos cumprir integralmente todas as nossas propostas de campanha. Essa é a nossa meta, cumprir tudo e trabalhar para o Pedro Velho. O Pedro Velho tem 40 anos de atraso. Os sonhos de Pedro Velho serão realizados. No início do domingo, a casa do candidato foi alvo de uma operação do Ministério Público Eleitoral. Nós, democraticamente, atendemos a busca e apreensão na nossa residência, mas, ao meu ver, houve acesso. E a maior prova é que não teve nada. Não teve nada. Só apenas no nosso celular que foi levado. A juíza da 11ª Zona Eleitoral, Daniela do Nascimento, confirmou que houve uma operação de busca e apreensão no município, com duas pessoas presas por crimes comuns e conduzidos até a delegacia da cidade. Houve uma operação pela manhã, realizada pelo Ministério Público, em cumprimento a mandatos de busca e apreensão, que foram expedidos por este juízo. Nós ficamos informados que foram presas duas pessoas e essas pessoas foram encaminhadas para a delegacia e nós iremos fazer as audiências de custódia. O professor Cléder Nilson, do Partido Avante, e Zeca, do PSOL, também concorreram na eleição suplementar. Nós estamos entrando como uma opção, como ideias, como um projeto, principalmente um projeto de construção. Muito difícil, mas estamos com o nosso nome aí para que as pessoas tenham a opção para votar. E a eleição suplementar em Pedro Velho terminou com a vitória da candidata Edna Lemos, do PSB. Ela foi eleita com 51...